É só pra mim te ver que o garoto vai crescer Que ela sentando é uma delícia Que quando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Ela sentando é uma delícia Que quando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza É por essa menina que eu sou mais do que crazy E ela faz o que nenhuma outra faz Que ela quer que a goste mais E pra lá e contar isso Então nesse porquê Sobe só pra mim te ver Sobe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver Que o garoto vai crescer Que ela sentando é uma delícia Que...